O Xóssi, O Xalá e Exu, o mensageiro entre os deuses e os homens. Acima de todos os orixás está o supremo Olorum. A festa do candomblé começa pela manhã com o ritual privado da matança de animais em holocausto aos orixás. Ao fim da tarde, no barracão, diante do público, se desenrola a função propriamente dita, que se inicia com o padé ou despacho a Exu. É a oferenda ao mensageiro do candomblé, mediador entre os mortais e os deuses. Em seguida, tem a saudação e chamada dos orixás, feito por danças em círculo das pessoas que estão em santo. Um por um, os orixás vão montando em suas filhas de santo, que após saudarem a mãe de santo, entram em trance e são retiradas pelo seu requede para os seus camarins, Voltando mais tarde, com as roupas, armas e emblemas, características de cada orixá. Todos se levantam em honra aos orixás que chegam para dançar, juntos ou isoladamente, de acordo com os toques da orquestra de atabaques, chamados de rum, rumbi e lê. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudação final ao xalá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá. A festa termina com a saída da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá, após a saudade da mãe de santo, Ialorixá. A festa termina com a saudade da mãe de santo, Ialorixá, após 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 a saudade da mãe de santo, Ialor Me diga uma coisa, você escolheu a Bahia para visitar? A Bahia tem luz diferente de todas as partes que eu conheço. E depois o povo, a paisagem, o mar, enfim, acontecem uma porção de coisas plásticas na Bahia, sem música. Quer dizer, coincidem as pinturas de pancete das lavadeiras do Abaipé, coincidem com o Dorival Carino e o Música. Enfim, tem um negócio entrosado em arte, assim, no ar. A coisa é, assim, um pouco mágica, mágica não só de candomblé, mágica de arquitetura, de cortes, de luz. Minha sabiã, minha sabiã, minha sabiã, toda meia noite eu sou de você. E você do que dá, vou sonhar pra você ver. E você do que dá, vou sonhar pra você ver. Você é orgânico, você é obado de candomblé, por condição de natureza religiosa, ou porque essa condição lhe dá acesso a áreas mais amplas de conhecimento? Bom, foi, começou com essa coisa que você disse, de conseguir áreas de conhecimento maiores, e depois entrosou com a outra parte religiosa. Primeiro que há uma convicção religiosa, podemos dizer que há uma convicção de natureza religiosa. Não haverá uma contradição entre a sua condição cultural, naturalizado brasileiro na prática, e essa convicção religiosa, não há um conflito naturalizado cultural? Porque há conflito, há, mas como há conflito em tudo, hoje em dia, na vida da gente, então é esse conflito, mas eu somo aos outros, de vários carácteres, carácteres culturais, carácteres físicos, carácteres econômicos, enfim, quase tudo é contradição agora. É uma verdadeira peleja entre correntes, assim, que mudam. Então eu acho que essa coisa é uma ilha de descanso, enfim, uma coisa necessária. É uma verdadeira peleja entre os carácteres, 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 caráct Se abre em cima dos apelos e chamamentos do cantor do boiadeiro, oi, levanta meu companheiro, oi, pulurou em judeu. Diga uma coisa, por que você não aderiu a ser um abstrato no livro? Justamente porque vim à Bahia e nasci na América do Sul. Quer dizer que o continente para mim menos abstrato possível. Que é um continente que ainda vive uma vida, não digo selvagem, mas é assim um pouco selvagem. Não é ainda um negócio bitolado, como na Europa, como nos Estados Unidos, como o Estado. Aqui é um pouco assim, um pouco anárquico. E acho que o abstracionismo é uma coisa completamente intelectual, assim, super intelectual, super cerebral. E que não coincide com a nossa vida aqui, com o que nos rodeia, o que vemos, o que comemos. Na Bahia está havendo uma preocupação, no sentido, assim, de isso que alguém chamou de negritude. O que você pensa a respeito de você se inclui, que tem essa preocupação? É um dos motivos por que vim à Bahia. Quer dizer, essa tal cultura negra, religiosa, plástica, audiovisual, tudo. Eu acho que aqui é um cadinho da América do Sul, onde se funde tudo. Quer dizer, suíço, comunhata, é... Até português tem ponto, quer dizer, negritude daqui se deve quase mais aos filiços alemães. E chega um dia que se liberta. Se liberta. A que é que você atribui essa potencialidade? Eu acho justamente que é a mistissagem, que é essa força que dá, esse torvilhão, assim, de sangue, de raça. O que é que você atribui essa questão? O que é que você atribui essa questão? O que você atribui essa questão? É doce morrer no mar Nas ondas de verde e do mar É doce morrer no mar Nas ondas de verde e do mar Sabeiro partiu de noite e foi Madrugada não voltou O marinheiro do rio Pereira do mar levou É doce morrer no mar Nas ondas de verde e do mar É doce morrer no mar Nas ondas de verde e do mar Sabeiro partiu de noite e foi Madrugada não voltou O marinheiro do rio O marinheiro do rio O abaieté tem uma lagoa escura O abaieté tem uma lagoa escura A mudiada de areia A mudiada de areia O de areia da O de areia da O de areia da De manhã cedo se uma lavadeira Vai lavar roupa no abaieté Vai se vencendo Vai se vencendo porque diz que houve 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 Minha l мама Do patетр Do pat joints Do pat青 A mudança excepto deixou que tinha um filhinho Sou minha enxangada, faço o que quiser Faz da pancada, se ferir e brinca a pé Estão nas ruas do Papaieté, do Papaieté, do Papaieté Ano te tá aqui há um dia Pela praia as criancinhas brigando No ar praia tem o que irá valer em mar A gente vai nascer com a lagoa O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar O bem de terra é aquela que fica na beira da praia Quando a gente sai do bem de terra É aquela que chora, mas faz que não chora Soqueiro de Itapuã Soqueiro de Itapuã Soqueiro de Itapuã Areia de Itapuã Areia morena de Itapuã Morena Morena Saudade de Itapuã Me deixa O vento que faz cantigas Nas folhas do alto do Pucirão Eu tive uma vida muito difícil Eu nasci em Aracaju, em Sergipe E sou filho de uma professora primária E professora primária no meu estado Ainda hoje Sofre perseguições assim Não sei qual é... O que é que acontece com os governos Que tem tanta diferença Tanta raiva assim das professoras primárias De forma que Minha mãe foi transferida diversas vezes De cidade a cidade Enfim... Nós andamos como judeu errante De ponso a pilato Entende? Quer dizer, nós tivemos uma vida muito dura Muito sofrida Chove, chuva, caí, esperei E a gente é penta-leva Na pisada do moren Chove, chuva, caí, esperei E a gente é penta-leva Na pisada do moren Os alagados Os alagados me dá... É um tema que me dá bastante liberdade Porque eu gosto muito da pintura Onde eu consigo esse espaço imenso Essa conquista de espaço que você tem E além do mais É um assunto que me encanta Porque... É uma coisa muito ligada ao povo Eu estou sempre presente Estou sempre lá junto a eles Converso com eles Nos alagados tudo me impressiona Tudo me emociona Tudo me comoda E pode de 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 frio Ou per imposed Ou per desde de 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 Pues não tome Pemba Mas quaterra A CIDADE NO BRASIL Em primeiro lugar, sou contra a ortodoxia da tapeçaria. Você sabe perfeitamente que a arte contemporânea dispõe dos meios mais diversos e às vezes os mais insólitos para realizar o trabalho, para fazer a ideia. Então, por que a tapeçaria tem que ser ortodoxa? Eu acho que é completamente válido que ela seja tecida, colada, lavrada, aplicada, bordada, usada com materiais estranhos até a era própria. Você seria capaz de realizar essa obra de tapeceiro fora da Bahia? Meu amigo Wilson, há muitos fatores que proferam para a realização dessa obra de vida. E o principal deles é justamente o ambiente, o clima, a cor, a cor, as tradições. Tudo isso eu considero realmente que tenha dado uma certa inspiração e uma certa motivação no meu trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 E sobre sua pintura, com que você se baseou, com que você se assimilou do problema Bahia? Eu creio que vivendo aqui, nascendo na cidade, eu, por uma questão instintiva, eu olhei mais para o barroco e fui influenciado por isso. E tentei, através da arte barroca, transformar num sentido de arte moderna, dar um novo sentido. Essa era a minha intenção. Você acha que se realizou? Não, realizei, realizei não, porque essas coisas são um pouco difíceis de fazer, mas de qualquer maneira eu tenho tentado bastante. Agora mesmo eu acho que estou evoluindo bastante para uma coisa que talvez saia mesmo muito do barroco. Mas sempre baseado no barroco baiano? Bom, sempre o sentimento deve ter sido esse. O ar murais que eu retratei a Bahia no século XIX. É um grande mural onde você vê praticamente um instantâneo da vida no porto, a vida comercial que se processava na época na Bahia. A vendagem de escravos, o transporte de cana-de-açúcar e todo o comércio que se processava na época, eu tentei mostrar. Apenas é um instantâneo da época. A capoeira tem sua origem controversa. Dizem uns que é uma luta especialmente regional. Dizem outros que sua origem se perde no continente negro. Nós preferimos essa hipótese, em que os negros africanos utilizavam sua movimentação, que imitava o gesto de animais selvagens, em suas danças guerreiras e em seus rituais religiosos. Vindo para o Brasil, a capoeira se transformou. Vindo para o Brasil, a capoeira se transformou. Só da praia não quer amanhã. Só da Maria como pai, você. Só da Maria como pai, você. Só da Maria como pai, você. Era eu, era você Dona Maria como faz você Dona Maria como faz você Dona Maria como faz você Era eu, era você Dona Maria como faz você E pinta-capoco no céu Quero ver você pisar Dona Maria, quero ver você pisar Diz acapoco, quero ver você pisar Diz acapoco, quero ver você pisar Quero ver você pisar Diz acapoco, vim da vida do salvador O viveru que admira, não conhece o seu valor É uma terra de droga, esqueci ouviu Diz acapoco, camarada, vamos nos impor Diz acapoco, quer ver você pisar 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 A cidade como lugar para o homem viver está se tornando cada vez mais raro do que difícil, problema sério. As cidades de hoje em dia são sobretudo campos de trabalho, de luta, onde o homem se empenha numa existência terrível, quase exclusivamente para ganhar a vida, ou ainda pior, para ganhar dinheiro. Às vezes não lhe sobra sequer tempo para gastar esse dinheiro. A existência se transforma numa corrida em busca de dinheiro, em busca de posição social, uma tristeza. Eu acho que a Bahia é uma dessas raras cidades no mundo, que são muito poucas, feitas à medida do homem. Cidades para o homem viver. Não sei por quanto tempo isso ainda perdurará. A Bahia está começando a crescer muito. É importante que ela cresça, mas é importante que ela não cresça mal, ou seja, que não adquire os vícios e os defeitos de outras grandes cidades, que não se transforma ela também num campo de trabalho. Na realidade eu gosto daqui, da cidade e de sua vida. De certa maneira, a vida da cidade se parece com a minha. Ainda sobra tempo para conversar, para bater papo. Ainda aqui se defende um pouco um tempo de viver. São certas raízes de humanismo que existem na Bahia. E nessas raízes eu me sinto também assentado, nelas eu me sinto assentado, na minha obra, no meu trabalho de escrita. Ainda sobra tempo para a minha obra, no meu trabalho de escrita. Ainda sobra tempo para conversar, na minha obra, no meu trabalho de escrita. O atual impulso industrial da Bahia influenciará já nesse momento o surgimento de uma arte nova ou de um novo espírito para a arte que é que se faz.